Roga por nós, de Rubens Fuentes, Alberto Cervantes, versão de Júlio Nazib e Lusadio de Freitas. Senhor, eterno Deus, frente ao altar, eu venho suplicar. Senhor, eterno Deus, frente ao altar, eu venho suplicar. Senhor, eterno Deus, frente ao altar, eu venho suplicar. Senhor, eterno Deus, frente ao altar, eu venho suplicar. Senhor, eterno Deus, frente ao altar, eu venho suplicar. Senhor, eterno Deus, frente ao altar, eu venho suplicar. Senhor, eterno Deus, frente ao altar, eu venho suplicar.